Música Republicanos e Republicanas, a queda da arrecadação e dos repasses do fundo de participação dos municípios é uma situação grave que precisa ser enfrentada. Dados da Confederação Nacional dos Municípios apontam que o valor repassado às prefeituras no início desse mês foi 20% menor do que no mesmo período do ano passado. Milhares de prefeitos estiveram em Brasília nesta semana para reforçar a necessidade do Pacto Federativo e pedir proteção aos municípios no texto da reforma tributária. A matéria ainda está sendo analisada pelo Senado Federal. A pauta municipalista sempre foi uma prioridade do meu mandato. Fui relator da PEC dos Precatórios, que possibilitou o parcelamento das dívidas previdenciárias dos municípios. Aprovamos a renegociação de 60 para 240 meses e conseguimos trazer um alívio importante. Reforço a necessidade de parceria entre o governo federal, estados, parlamentares e prefeitos de todas as unidades da federação para que tenhamos um movimento nacional em socorro aos municípios. Um abraço a todos. Música 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 Música